E ainda no ano, vamos para mais uma aula de geografia. Dessa vez a gente vai iniciar com a correção da atividade que eu passei para vocês na aula passada. E eu espero que vocês tenham feito. Então vamos lá, foi da página 239, lembra? Que aí eu pedi para que vocês respondessem. A primeira questão vai dizer o seguinte, de olho na prova. Que aí ele pergunta, a queda do Muro de Berlim em 1989 simbolizou, dois pontos, letra A, o início da Guerra Fria. Letra B, fim da Guerra Fria. Letra C, derrota do nazifascismo. Ou letra D, falência do capitalismo. Então e aí, a queda do Muro de Berlim, a queda, o que foi que simbolizou? Se você marcou a alternativa B, você marcou o correto, realmente. Lembra que quando se construiu, se marcou o início. E quando se derrubou o Muro de Berlim, se marcou o final da Guerra Fria, tá? Agora vamos entrar para a atividade. A UNICE é o seguinte, pesquise os países membros do G20, identifique os que também são membros do G7, para responder as questões a seguir. Então você precisava ir lá no Google, no computador, na internet, e pesquisar quais são os 20 países membros do G20. Por isso que o nome é G20, porque só tem 20 países membros. E desses países que fazem parte do G20, qual deles também fazem parte do G7? Então vamos lá. Na letra A, ele vai te perguntar assim, Por que somente esses países fazem parte do G7? Então, lembrando, você pesquisou lá o grupo do G20, quais são esses 20 países, identificou quais são desses países que também fazem parte do G7, e aí a pergunta da letra A, Por que esses países, apenas eles, fazem parte do G7? Era para você ter respondido o quê? Porque eles são classificados como desenvolvidos e têm significativo nível de industrialização. Por isso que apenas esses estão no grupo do G7. Entenderam? Letra B, aí ele pergunta assim, Qual a importância do G20 para o Brasil? No caso é, qual a importância do nosso país estar nesse grupo? Se você respondeu da seguinte forma, não é? Que ele vai falar, Por que ele reúne as principais economias do mundo? E nessas reuniões, são debatidos assuntos de seus interesses, formando consensos e firmando principalmente acordos. Então, você teria que responder mais ou menos isso. Se você respondeu algo que vá na mesma ideia, está correto, não precisa apagar, deixa aí. Se não, se a ideia fugir um pouco desse que eu falei, Então, você apaga, tá? E coloca da forma que eu falei agora. Tá certo? Vamos para o número 2. Que aí é questão também de alternativa. Diz o seguinte, Com base na estrutura da ONU, Lembra que a gente falou sobre a ONU, Um órgão internacional que vai haver 193 países membros, Vai ser dividido, né? Tem setores, e cada setor vai cuidar de um assunto específico. Ele pede o seguinte, Relacione a coluna A com a coluna B. É justamente sobre os órgãos A1 que esse número 2 vai falar. E você precisa colocar cada órgão em seu respectivo lugar. Então, a primeira alternativa da coluna B diz o seguinte, Tem sede em aia e é composto por juízes, né? Sua finalidade é dirimir litígios existentes. Quem é que tem lá sede em aia? Tá lembrado? Se você colocou o Tribunal Internacional de Justiça, Correto, ou seja, Número 5 lá, Da alternativa da coluna A. Ainda a coluna B, Segunda alternativa, É formado por 15 países membros, Sendo 5 permanentes, E tem direito a veto. E os demais são eleitos a cada 2 anos. Sua presidência é rotativa, Ou seja, a cada mês um país membro ocupa essa função. Tá lembrado que a gente falou que tem o órgão Que 5 países sem poder de veto, E se eles quiserem intervir em outro país, E esse país membro que tem o poder de veto, Disser que não, votar que não, Não pode intervir. Lembra? Que é o Conselho de Segurança, Que é o número 2 da coluna A. Terceira alternativa da coluna B, As reuniões anuais, Compostos em todos os países membros. Qual é essa alternativa que vai falar sobre Que há reuniões anuais, E que vai ser composta em todos os países membros. Vai ser a Assembleia Geral, Número 1 da coluna A, Todo ano há reuniões. Quarta alternativa da coluna B, É organizado por funcionários, Distribuídos em diversos países, Onde a ONU possui escritórios. Escritório, lembra lá o que tem no escritório? Secretário, então vai ser secretariado, Número 4 da coluna A, ok? Última alternativa da coluna B, É formado por 54 membros, Eleitos a cada 3 anos, E tem reuniões anuais. Tem como finalidade, Pesquisar informações, Aconselhar e elaborar recomendações, Aos países membros. Quem é? É, Conselho Econômico e Social, Alternativa 3 da coluna A. Então, essa é a número 2. Vamos para a número 3. Diz o seguinte, Identifique os índices, Como verdadeiro, V ou falso, F, letra A. No início do século XX, O continente europeu estava organizado em países e impérios. Ao final da Segunda Guerra Mundial, Da Segunda Guerra Mundial, Os impérios deixaram de existir, Dando lugar a novos países. Isso é falso ou é verdadeiro? Se você colocou que é verdadeiro, Você acertou. Realmente, lá no início do século XX, Entender havia países organizados como impérios, certo? Após o final da Segunda Guerra Mundial, Houve o surgimento de novos países, Como a gente viu nas aulas, Antes de entrarmos em quarentena. Alternativa B. A teoria dos mundos regionalizou o espaço mundial em, Primeiro mundo, Caracterizando os países desenvolvidos. Segundo mundo, Classificando os países em desenvolvimento. E terceiro mundo, Denominando os subdesenvolvidos. E aí, a teoria dos mundos regionalizou esse mundo assim? Se você colocou que o B é verdadeiro, Errou. Na verdade, o B é falso. Depois a gente explica, tá? Alternativa C. A regionalização Norte e Sul É embasada na localização pelos hemisférios. Norte e Sul. Isto é, os países do Norte, Eles são localizados no Hemisfério Norte E o do Sul, no Hemisfério Sul. Então, a letra C está errado, é falso. Então, já encontramos aí duas alternativas falsas. Letra D. Um país desenvolvido apresenta crescimento econômico e desenvolvimento, Pois possibilita boa qualidade de vida para a sua população. Um país subdesenvolvido pode apresentar crescimento econômico, Mas enfrenta desigualdades sociais. Ou seja, no país desenvolvido, eu vou ter mais uma igualdade social, A expectativa de vida vai ser melhor, a qualidade de vida também. Num país em Sul, que é subdesenvolvido, eu vou ter desigualdade social. A economia vai ser até desenvolvida, mas eu vou ter essa desigualdade. Então, a B é verdadeira. Letra E. Com o fim do período da Guerra Fria, o mundo, olha, fim da Guerra Fria, O mundo está sendo regionalizado com mais de um polo de poder econômico, militar e polívio. Isso significa dizer que a regionalização é caracterizada pela multipolaridade. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, né? Segunda Guerra, ao final da Segunda Guerra Mundial, eu vou ter bipolaridade. E no final da Guerra Fria, eu tenho multipolaridade. Então, a letra E é verdadeira. Então, observem só. Eu tenho duas falsas, que é o B e a alternativa C. Aí ele diz, identifique a número 4, os itens falsos da questão anterior. E aí, justifique-os. Lembra, vamos lá para a letra B, Ela vai dizer que a teoria dos mundos, ele vai dividir o espaço em primeiro mundo, Países desenvolvidos, segundo mundo, Países em desenvolvimento, e terceiro mundo, aqueles denominados em subdesenvolvidos, não é? Bom, aí está errado por quê? Você vai lembrar o seguinte, que essa regionalização, ela foi baseada na bipolaridade do mundo. Bipolaridade era quando a gente estava na Guerra Fria, capitalismo e socialismo. Então, ele regionalizou o mundo segundo isso aí. Então, Países em primeiro mundo, não eram os considerados desenvolvidos. Eram aqueles que adotaram o capitalismo. Países em segundo mundo, eram aqueles que adotaram o socialismo, da União Soviética. E aí, os países em terceiro mundo, eram aqueles que, países pobres e que não adotaram nem o capitalismo e nem o socialismo. Esse é o que deveria estar na alternativa B. Na alternativa C, vai ser falso por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, Que a regionalização que a gente viu que vai dividir o mundo em norte e sul, vai levar em conta, é baseado na localização do espaço, na localização do país, segundo os hemicérios, hemicérios norte e hemicérios sul. Só que isso é errado. Porque essa regionalização do mundo, ela vai falar, ela vai ser classificada, não através dos hemicérios, mas vai ser classificada em relação ao seu desenvolvimento em cada país. Quem é o país chamado do norte, é aquele país que é desenvolvido. E os países chamados de sul, são aqueles subdesenvolvidos. Lembra que na última aula, tinha um mapa que dividia lá o mundo em norte e sul, falando de desenvolvimento? Que países da Oceania, por exemplo, que se eu fosse analisar o hemicério, ele estaria no hemicério sul. Mas quando eu vou analisar a regionalização econômica de norte e sul, ele é considerado um país do norte. Ok? E aí, para finalizar só essa correção, a gente vai para o mapa mental. Que aí diz, regionalização mundial. Aí diz, o mundo dividido em bipolaridade mundial, divisão ideológica, capitalista, socialista, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Nível de industrialização, divisão econômica, desenvolvimento e subdesenvolvimento. Países desenvolvidos e subdesenvolvidos, norte e sul. Nível tecnológico, multipolaridade. Então, é isso aí, no ano humano, a correção dessa atividade que eu passei para vocês. E agora a gente vai seguir um pouco com outro ponto desse capítulo, não é? Que é falando sobre o espaço mundial e o processo de globalização. Globalização é uma palavra que está aí em todo lugar, que as pessoas já ouviram, mas talvez não saibam o que é. Quando a gente fala de globalização, a gente está falando de um processo de interligação, de ligação em relação ao mundo. Então, uma ligação mundial dos países. E aí a gente vai ver características dessa do que seria a globalização. Eu destaquei três para vocês. O primeiro é o encurtamento de distâncias. Então, a globalização faz que tudo esteja menos distante, seja mais próximo. Mas não em relação ao físico. Não, fisicamente eu não estou próximo de alguém. Mas eu posso estar conectado com essa pessoa de alguma forma. Seja pelo meio de comunicação, por exemplo. Também outra característica dessa, da globalização, é o desenvolvimento da comunicação e do transforme, tá? Quando você vai analisar lá, antes de se falar em globalização, antes do desenvolvimento da comunicação. Por exemplo, quando você iria falar com alguém, as pessoas escreviam cartas. Quanto tempo durava para chegar uma carta até a sua cidade, por exemplo, de uma cidade para outra. Agora, imagina quanto tempo durava uma carta de um país para o outro. Desenvolvimento do meio de transporte. Aí a gente pega o mesmo exemplo da carta aqui para o meio de comunicação. Se uma carta, ela demorava dias ou até meses de chegar de um país para o outro. Essa carta, ela iria por meio de transporte e embarcação. Então, quanto tempo durava eu ir de barco até um país, até outro país, para levar essa carta até chegar a essa pessoa. Então, demorava muito tempo, ok? E eu tenho desenvolvimento de telecomunicação, né? TVs, computadores e tudo mais. Então, veja. A globalização, o ponto principal vai ser diminuir a distância. Vai ser essa questão de eu colocar, de eu trazer para mais próximo. E esse trazer mais próximo vai ser justamente por causa do desenvolvimento de comunicação e transporte. Eu estou conversando com vocês agora, estamos em quarentena. Mas nós estamos o quê? Mais próximos. Por conta de quê? Por conta da internet, por conta da rede social, por exemplo. Então, nós estamos no processo de globalização. Observa, hoje nós podemos estar aqui no Brasil e encontrar determinada cultura que não seria daqui. Seria de outro país. Como foi que essa cultura chegou até nós? Alguém observou essa cultura? Alguém trouxe para cá? E trouxe de forma rápida, certo? E aí, a gente traz outro conceito, que é o conceito de aldeia global, certo? Quando a gente fala de aldeia global, aldeia, você lembra o quê? A gente fala de aldeia indígena, não é? Um grupo de pessoas que têm semelhanças em comuns. Pode ser semelhanças físicas, semelhanças culturais, semelhanças econômicas. Então, aldeia global é um termo que vai vir justamente com globalização. É um grupo, não é? De pessoas, nesse caso, eu estou falando em relação à superfície terrestre, todo mundo. Então, vai ter um grupo de pessoas que vai ter semelhanças entre a cultura, uma economia semelhante. Vai ter semelhança em relação à questão social. Então, isso vai ser aldeia global. Vai ser essa questão do mundo ser hegemônico, praticamente, em alguns pontos, como a cultura, por exemplo. Então, na imagem aqui, a gente observa que eu tenho aí a terra, o mundo e eu estou conectado. As pessoas estão conectadas em diversas partes do mundo. Mas, tem um item que faz essa conexão, né? O item que dá conexão. Seja a internet, seja a TV, seja o rádio, ele vai conectar. Vai tornar mais próximo. Tá ok? E aí, a gente, quando vai falar de globalização, a gente precisa também falar sobre produção e consumo. Não é? Globalização vai ser aquilo que vai me trazer aproximação daquilo que está distante. E produção e consumo, você vai falar, a gente vai observar que com a globalização, eu tenho uma produção maior de determinados produtos. E o consumo é o seguinte. Esse produto, ele pode ser utilizado, pode ser consumido em um país e também em outro. Aí, a gente vai falar das empresas transnacionais, lembra? Que são empresas que possuem sede em determinado país e vai abrir filiais em outros. E essas filiais, elas vão produzir esse produto e vai espalhar por aquele país. E o exemplo que eu trago, olha aí, bem conhecida. Coca-Cola, não é? Se você observar aí, eu tenho a palavra Coca-Cola aqui, que eu sei ler lá, porque isso é em português. Mas eu vou ter a Coca-Cola em outros idiomas. Ou seja, é um produto globalizado que vai estar praticamente em todos os países, ou na maioria dos países do mundo. Estou falando de produto globalizado. É importante ou é favorável para as empresas transnacionais, ou para qualquer empresa, ter um produto de nível global? É. Porque essas empresas, elas também, elas ajudam no processo de globalização. Veja. A Coca-Cola, ela vai produzir esse refrigerante para o Brasil, por exemplo. Então, imagina como seria difícil. Ela produzir esse produto aqui para o Brasil e quando chegar lá para a Austrália, ela produzir outro tipo de refrigerante. Então, é difícil para ela, porque o estudo para as substâncias daquele refrigerante, o estudo como vai produzir aquele refrigerante, o estudo como vai ser o design da lata, do refrigerante, vai ser totalmente diferente. Então, vai ser mais gasto. Se ela produzir um único produto só, para todos, se ela ter a mesma lista de materiais, de substâncias que vai ser utilizado para produzir esse refrigerante, o custo vai ser menor. E ela vai produzir muito mais. Ela vai produzir muito mais, vão consumir muito mais e ela vai ter mais lucro. Então, esse é um exemplo de produto global. Você pega também as grandes empresas de fast food, como o McDonald's, por exemplo. Então, eu tenho o McDonald's no Brasil, mas também eu tenho no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, não é? Ela vai ter uma série e vai ter filiais. Então, o McDonald's, ele é a marca. Uma marca que, quem sabe, praticamente todo mundo, as pessoas conhecem. Esse produto vai ser, cada filial vai produzir. E essas filiais, elas não vão produzir produtos tão diferentes um do outro. Basicamente, vão ser os mesmos. Alguns hambúrgueres, por exemplo, podem ter aqui no Brasil. E lá na Coreia ou no Japão, podem não ter. Mas a marca, ela é o mesmo. Ela está produzindo de forma global. É lucro para a empresa, tá? Agora, não, a gente vai falar sobre a cultura homogenizada. Então, a gente falou sobre produto consumo, que vai estar dentro da globalização, né? Produtos que são considerados globais. E a cultura também está dentro desse processo de globalização. Aí, a gente observa aí um exemplo. Todo mundo conhece super-heróis. Aí, você vê Marvel. Aqui, não é uma foto. É uma foto cultural, se eu não me engano. É de um país latino. Mas não é dos Estados Unidos. Não é do Brasil. E é uma festa, olha só, que pessoas estão ao redor, observando a fantasia. E justamente, eles identificam quem são esses super-heróis. Por quê? A cultura desses super-heróis, no caso, esses super-heróis, são conhecidos mundialmente. Então, eu estou tendo que ter uma cultura homogenizada. Se você pega o Brasil, tem festas, fantasias. As pessoas escolhem, obviamente, a fantasia de super-herói. Porque, apesar de não ser um super-herói do Brasil, é de outro país. Porém, a gente absorve, adota também. Então, essa é uma cultura global. A gente pode pegar outros exemplos, como música. Cantores que fazem parceria com cantores de outros países internacionais. Então, eu estou tendo uma cultura homogenizada. Uma cultura que não vai estar apenas naquele país. Vai estar sendo disseminada em outros. Ok? Então, é isso, Nuno Nuno. Globalização. Fiquem atentos. Leiam esse conteúdo. Esse item aí do capítulo. Que vai falar sobre globalização. E até a próxima aula. Ok? Ok? E aí